Mais uma vez, boa noite a todos, sejam bem-vindos, que a paz do Senhor esteja conosco. Amém! É uma alegria estar aqui, obrigado Rayane, é Rayane ou Rayana? Obrigado Rayane por essa música bonita, por essa mensagem poderosa. E agora nós vamos ao tema de hoje. Eu queria saber quantos de vocês estiveram aqui ontem, à noite? Levante a mão por favor. Oh, que bom, você sabe que um dos termômetros para saber se a coisa está funcionando bem é quando as pessoas voltam, né? Agora, quando você tem sempre um auditório novo cada noite, significa que alguma coisa não está boa. Quem aqui não pôde estar ontem, mas graças a Deus está aqui hoje, levante a mão por favor. Oh, muito obrigado, muito obrigado de coração. Eu espero que você goste e que volte amanhã, e volte sábado, e volte domingo. E que volte sempre. Amém! Né? Bom, eu quero cumprimentar o pessoal que está conectado já no canal aqui da igreja, no canal do YouTube. Sejam muito bem-vindos, Deus abençoe a você grandemente. Pegue esse link, manda para os seus amigos, o de ontem, o de hoje, e vamos espalhar o evangelho para que mais pessoas conheçam o Senhor Jesus. Bom, nós vamos agora então nos preparar para o tema de hoje, um tema que não é longo, mas é um tema importantíssimo para todos nós. E agora nós vamos, além da transmissão ao vivo, nós vamos gravar também essa mensagem para o meu canal do YouTube. A minha esposa vai então colocar para gravar, e eu vou fazer uma oração para dar esse início. Olhem-nos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por mais uma vez estarmos aqui reunidos para estudar a tua palavra. Amém! Ilumina-nos agora, fala conosco, por favor, que o teu Santo e Bom Espírito tenha liberdade aqui dentro. Amém! Que o Espírito Santo possa se movimentar aqui de pessoa em pessoa. Amém! Tocando o nosso coração e a nossa mente. Amém! E que esse ambiente que estamos aqui sentindo, permaneça até o final, e que o Senhor nos transforme essa noite. E que cada internauta receba também as suas bênçãos. Amém! Em nome de Jesus, amém! 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 Vamos abrir a Bíblia em Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E eu ia falar em Evangelho, vocês vão entender por quê. Já, já. Porque aqui em Romanos fala do Evangelho. Então vamos falar sobre isso. Vamos abrir a Bíblia em Romanos. Carta do apóstolo São Paulo aos Romanos. Capítulo de número 1, versículo de número 16. Eu tenho certeza que o tema de hoje será uma bênção para cada um de nós. Amém! Romanos 1, 16 está dizendo assim. Espera um pouquinho, estou vendo que algumas pessoas ainda estão procurando o texto. Eu gostaria que todos abrissem a Bíblia e pudessem acompanhar comigo. Também o internauta que está acompanhando a gente agora. Repito, Romanos 1, 16. Agora sim, vamos ler. Pois não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Até aqui. Minha gente. Pensa num texto bíblico, assim, impactante. É esse texto aqui. Se você perguntar para qualquer pessoa cristã, ou para qualquer pastor, ou para qualquer teólogo, qual seria a definição de Evangelho, normalmente a resposta vai ser básica. Evangelho significa boas novas. É o que nós estamos acostumados a ouvir. E essa resposta está correta. É uma resposta certa. Realmente Evangelho significa boas novas. Mas o apóstolo Paulo, nesse verso, ele usa uma definição para Evangelho que me encanta muito mais. Não é contra a primeira, mas amplia a ideia. Vamos olhar de novo o verso 16. Ele fala assim. Pois não me envergonho do Evangelho, diz Paulo. Porque o Evangelho, diz Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, para Paulo, o Evangelho é o poder de Deus. Decora essa frase. Evangelho é o poder de Deus. Vamos lá. Para Paulo, o que é Evangelho? É o poder de Deus. É o poder de Deus. Vamos ensaiar melhor? Vamos ensaiar melhor para fazer um coral aqui com essa frase. O que é Evangelho? É o poder de Deus. Ainda não está bom. De novo, todo mundo mais forte, bem seguro, conforme diz Paulo. Para Paulo, o Evangelho é o que, pessoal? Poder de Deus. É o poder de Deus. Olha que definição, né? Evangelho é o poder de Deus. Você pode, depois, quando voltar para casa, até esquecer o que eu falei. Mas não esqueça dessa frase. O Evangelho é o poder de Deus. E aqui diz que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Olha que interessante, ô Vinícius. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Assim diz Paulo. E Paulo, ao falar sobre isso, ele está falando da vida dele. Ele está falando da sua própria experiência. Quem era Paulo? Era Saulo de Tarso. E quem era Saulo de Tarso? Era um homem inteligente, era um homem bem estudado, era um acadêmico. Saulo já diz que era de Tarso, porque ele nasceu em uma cidade de Tarso. E Tarso era uma cidade pequena, porém uma cidade que respirava educação. Pensa numa cidadezinha pequena, mas que tem a educação em alto nível. É como você falar de Oxford, na Inglaterra. Oxford é uma cidade que se mistura com a universidade. Você anda por Oxford, de repente você vira uma rua, está dentro da universidade. Vira outra, está nas lojas. Vira outra, está na biblioteca. Ou seja, é uma cidade universitária. Você também pode pensar dessa mesma maneira. Aqui, quando você vai para Boston, por exemplo. Ali você tem Harvard. Então, observem, Paulo nasceu em uma cidade de Tarso. Tarso foi uma cidade assim. Todo mundo estudava muito. As pessoas, desde que nasciam, já eram encaminhadas para a educação. Paulo, ou melhor, Saulo, ele estudou, ele se preparou, ele se tornou um camarada da área do direito. E aí